Que bom que está aqui! Saudações! Sou a Skyler, a apresentadora deste canal, e vamos falar um pouco sobre o vídeo de hoje. O voo foi realizado com um PA-24, Piper Comanche 250, da A-2A a melhor. Saímos de Jacarepaguá, Sierra Bravo, Juliette, Romeu, do aeroporto Roberto Marinho, que foi fundado em 1920. Executamos os procedimentos para voo visual, passamos pela restinga da Marambaia e ingressamos na Baía da Ilha Grande, e depois nosso destino na cidade de Paraty, no aeroporto local, Sierra Delta Tango Kilo. Então confira mais este voo e qualquer dúvida, só deixar nos comentários. Ah, já ia me esquecendo. Que youtuber vive sem falar esta frase? Não deixem de dar o like, se inscrever e ativar o sininho. Fiquem bem e até mais! Skyler desliga. E agora, fiquem com o vídeo. Fala senhores Morpheus aqui, mais uma vez com o nosso Piper, nosso Piper Comanche, é o 8-Way. O 9-1-0-2 está na final da 1-0-5 em Galeão. É o 8-Way. E a gente vai fazer aqui um voo do solo. Estamos aqui no solo do Rio de Janeiro, vamos fazer um voo aí, conforme a nossa novidade aí. Eu não sei se vai ficar legal, só um teste, a nossa apresentadora virtual falou. Bom, antes, queria mostrar umas coisinhas. Eu só preciso fazer um check de rádio, eu não sei se... Eu já tive problemas aqui com a Voyeur da Ival. O cara está ficando um galeão, vou perguntar. Dá a coordenação de Lettk Lima, check de rádio, melhor nave, pode confirmar, Lettk Lima. Acho que não tem ninguém que está me ouvindo, possível. Ninguém responder, vou seguir. Seguir falando, e aí se estiver ouvindo, está ouvindo. Ninguém está dando o feedback. É, vamos seguir. Bom, então, vou mostrar umas coisinhas aqui. Que são interessantes. Do... Desse carinha aqui, ó. Vamos, vamos lá. Esse aqui, esse avião aqui é nível top. É o melhor avião da categoria. Vamos ver se a hora está. 23, 11. Aqui está marcando a hora local, ó. 11 e... 23 e 24. 11 e 24. Enquanto, o... Ali, em cima aí no painel, está mostrando o HZULU, que é mais 3, né. Então, só 11 e mais 3. É, então. Vamos continuar aqui, que eu queria mostrar. Então, tudo aqui funciona. Tudo, 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 tudo. Todos os itens. Inclusive, quando a aeronave está meio... Ali, um problema. Você pode dar tapinha aqui. Eu não sei se vocês já habilitaram. Mas você dá uns tapinhas aqui para o... O indicador aqui. A agulha se comportar melhor. Enfim. Tem aqui, ó. Aqui, ó. De cara é de 60, né. Então, esse avião tem um cinzeiro. Tem porta-luvas, ó. Outro cinzeiro aqui. Ó, um negócio legal que tem aqui. Ah, isso aqui, né. O... Janelinha aqui para receber os documentos. Ela abre. E daqui do... Também, ó. Tem outra janelinha aqui, ó. Tem uma lâmpada aqui em cima. Olha. Que ela... Você movimenta ela para onde você quiser aqui. E ela acende em duas condições. Deixa eu tentar chegar ali. Ó. Hum. Ó. Ela acende em... Vermelho. Ou... Em branco. Tá sem energia o avião. Não vai acender. Mas ainda pode virar aqui. Fazer a nação em Galeão. Gol 9902. Tá na final da 1 a 5. É... O que mais que esse cara tem de legal? É... Posso... Para dar uma abafada no áudio externo do bagulho dos motores e tal. Posso usar fone. Ele simula como se eu estivesse usando um fone de ouvido. Bem legal. Aqui ó. A direção para onde vai o vento. Detalhe isso aqui ó. É o open vent. Ó. Ó. Vou abrir aqui ó. A ventilação. Tô abrindo. É. Ah. Não aconteceu nada. Olha isso aqui ó. Na porta aqui. Ele está visível aqui ó. Abriu. Ó. Eu vou fechar em. Eu vou... Tô abrindo mais. Vou fechar. Pronto. Mais rápido. Ó. Fechou. Abriu. Sensacional né? Não faz a menor diferença. Para o voo. Para a simulação em si. Mas é. É um detalhe legal. Porque ele simulou o avião em toda. Toda a sua essência. Vou fechar aqui. Tem um tablet. Com as informações né. Isso que eu mostrei no outro vídeo. Que informações aqui. Inclusive aqui do. Como que está agora o aeródromo e tal. O status da aeronave. O qual é. O GPS que está usando. Estou usando o GTN 750. O payload. Reabastecer a aeronave. Para fazer um. Uma tour. Um tour. Com. O quanto aqui a gente mantém. Os pesos aqui. São aproximados. Tem aqui. Uma que está o airframe. Ops. Botei o tip tank. Não esqueci. O que é isso aqui. Não gosto de tip tank. Acho que fica feio. Mas botar o tip. Tem que dar mais 15 galões de cada lado. Então. Mais 30 galões. Quer dizer. Dá um terço a mais do que. De combustível que já tem. Na aeronave. Que são de 60 galões. Ela vai para 90. Aqui. Eu não inspecionado aqui. Como é que está. Está tudo verdinho. Sim. Porque está tudo ok. Aqui. Quando ligado. Você consegue acompanhar. O funcionamento do motor. Ainda estou dando mais potência. Admitindo mais combustível. Vou tirar aqui. Aqui o sistema elétrico. Enquanto não está. Ligado nada. Bateria. Aqui são os circuit breakers. Que são. Estes carinhas aqui. Que são os disjuntores. Em português. Depois eu desligar aqui. Ele desliga o do nave 2. O rádio não funcionaria. E aqui. Foi o nave 2. Que eu puxei. A engraçada aqui. Está nave com 2. Nave com 1. E aqui ele. Abriu 1. Bom. Deve estar algum. Bug invertido. Deve estar invertido. Ó. São os circuit breakers. Beleza. Então você olha aqui. Se tem algum saltado. Ou saltado. Dá para ver. Porque esse. Né. Esse pirulito aqui. Então. Não tem nenhum saltado. Tudo certinho. É. Ah. Tem os tripulantes. Todos visíveis. Né. Dentro e fora da aeronave. Os tripulantes. Não. Os passageiros. Né. Na verdade. Enfim. Aqui. As luzes. Pode acender. O trim. Né. O trim desse cara. É engraçado. Que é essa manivela em cima. Já vou botar aqui. O trim para decolagem. Bom. Então é isso cara. Essa aeronave aqui é boa. Vamos. A partir aqui. Já estou mais do que atrasado. Aqui no horário que eu botei. No meu plano de voo. Mas eu vou seguir assim mesmo. Legal. Então vamos fechar isso aqui. Por enquanto. Depois a gente volta a falar disso aqui. Tem esse carinha aqui no meio. Também. Que eu quero. Dar uma. Falar um pouco desse cara. E é isso. Então. Vamos ligar a aeronave aqui. A primeira coisa que a gente vai fazer. Então é. Vamos fechar a porta. Travar a porta. Beleza. Vamos ligar aqui. Vamos ligar. A master. Master switch. Vamos abrir. O combustível. Repara que aqui tem um. O adesivo off. É porque não tem chip tank. Então a gente vai abrir o combustível. Abre a válvula de combustível. A válvula de combustível aberta. A gente garante que. O propeller está no máximo. O throttle. Está em um oitavo. Mais ou menos. E a mistura. No máximo. Agora com esses dois caras ligados. A gente vai ligar o beacon light. Segue esse barulho. Esse barulho. É o motor do beacon. Porque nesse avião. Ele não pisca. Ele é um rotatório. Tipo um giroflex. Então. Vamos olhar aqui atrás. Cadê. Olha ele girando ali. Está girando. Então o barulho. Você está ouvindo. Esse mecanismo aqui. Depois que o avião liga. Acaba. O som sendo suplantado. Por outros áudios. Você não acaba ouvindo. Então o beacon está ligado. Então as pessoas sabem. Que nós vamos. Fazer acionamento da aeronave. Então. Ligar. A. Bomba de combustível. O barulho da bomba. Dá para ouvir. Ligar a bomba. Bomba ligada. Vai ser o primeiro voo do dia. Então vamos dar um prime aqui. Beleza. Então nós temos. Já. Um pequeno fluxo de combustível. Vou desligar a bomba aqui. Não sei. Não está aparecendo ali. Bom. Deveria estar aparecendo. Eu acho. Bom. Vamos lá. Mas já está funcionando aqui para ligar. Vamos ligar. Magneto 1. Magneto 2. Right and left. Aí já fica em both. Então já estão os dois magnetos acionados. E vamos dar. O start. Start foi foda né. O start. Deixa eu só. Fechar aqui. Então. Vamos para o start. Ah. Parking break. Está acionado. Vamos ver aqui. Parking break. Está. Pull. Ele está em on. Então ele está aqui puxado. Está em pull. Então está em on. Beleza. Parking break acionado. Então vamos. Ligar. Beleza. Ligou. Deixar ele dar uma esquentada ali. O RPM está bom. Deixar ele começar a aquecer. E aí enquanto ele está aquecendo. Olha isso aqui. Olha que coisa bonita aqui. A eletricidade que está sendo gerada. O motor. Está. Pleno vapor. Estão todas as nossas. Válvulas. Tudo funcionando lá. Os sparking plugs. Tudo no. Pleno vapor. Se eu subir um pouco a potência. Você vai ver que vai abrir ali a admissão. Vai estar mais combustível. E vai aumentando lá. Aqui olha. Abre aqui. E aqui aumenta o fuel flow ali. Olha. Vamos reduzir. Porque eu não quero aquecer. Começou já a aquecer inclusive. Não quero aquecer o bicho. Vamos diminuir aqui. Beleza. Beleza. Então. Ah. Tirar isso aqui que não precisa. Pronto. Agora a gente vai ligar a aviônica. Vamos ligar o land light. Melhor. Taxi light. É. Land light. É uma luz só que a gente liga. Vou fazer aqui. Importar o nosso plano de voo aqui. Só para acompanhar. Vou ligar o nosso transponder stand by. Vou pegar o nosso plano de voo aqui. Só para acompanhar. Porque vai ser manual. Não vou ligar o piloto automático. Não ainda. No próximo voo a gente brinca com o piloto automático. Então eu vim aqui em plano de voo. Esse aqui é o plano que está no simulador. Então eu vim aqui. Em importar. Importar do arquivo. Beleza. E esse é o nosso plano de voo. Com os nossos marcos ali do visual. Então a gente vai decolar. O vento agora está aí decolar pela 03. Vamos para a posição Curicica. Sair para a ponta. Depois Grama. Mara. Grande. Ponta de novo. Que é a outra posição. E Bahia aí. O nosso destino. Beleza. Então vamos sair aqui. Então estamos com a nossa informação. Um quinta. Um etar também. Clima. Práfego. Beleza. Está tudo ligado aqui. Está com 5. Uma milha e meia aqui pelo menos. Depois a gente vai para mais. Beleza. Tem uma coisa errada aqui. Não sei de onde ele tirou essa altitude. Nosso voo. É VFR. Então a gente vai seguir as altitudes do corredor. Que nesse caso aqui. Olhando aqui. Aqui no Nex Atlas. A altitude desse corredor aqui é 4,5. Então a gente vai seguir no máximo a 4,5. Até a gente chegar lá. Então. Vamos botar aqui. Ele deve estar pegando isso daqui por conta do plano de voo. Vamos dar uma olhada aqui no plano. É. Vamos alterar aqui. Rapaz. Como é que é alterar aqui? 4,5. 4.500 pés. Beleza. Porra. Tem que alterar em todos. Vamos mexer aqui rapidinho. Deve ter um jeito de alterar. Tudo de uma vez. Mas eu desconheço no momento. Será que tem aqui? Opção. Store. Delete. Ah. Porra. Cruz altitude. Só pensar um pouco. Já mudou para todo mundo. Beleza. Já está certo. Então. Beleza. Agora alterou aqui. Beleza. Então é isso. Vamos. Deixar aqui em vlog mesmo. Se eu fosse navegar para o GPS. Eu botaria para o GPS. Você tem que deixar aqui GPS. Que a agulha vai ficar apontando a proa aqui para a gente. O metá-lo. O metá-lo aqui. Do. Do. Já olhei. Do. Do aeroporto. Dando condição da gente decolar da. Zero. 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 Então. Vamos lá. Bom. Antes da gente seguir. Tem um. A gente tem que ter umas informações a colocar aqui no. No. Esqueci. OFP. OFI. Esqueci o nome desse cara. Rapaz. Olhei no manual mas esqueci o nome. O nome. Não é comigo. Aqui já estava acertado da outra vez. Mas toda vez que inicia o voo. Ele quer saber se a gente reabasteceu. E o quanto a gente reabasteceu essa aeronave. Ele está dizendo que a gente está com 59.9. Galões aqui. Ainda para finalizar. Que bate aqui ó. Se a gente olhar aqui ó. 30. 30. Né. Está em 59.9. Então. A gente vai reabastecer. Não. A gente não reabasteceu. Então só sair. E aqui ele vai começar a mostrar os dados. 0.1. Usado. Isso fica fazendo um ciclo. Ou eu mando na mão aqui. O comandante. Pode decolar. O 469 está em cima. Ganda. Mudo aqui na mão. Então ele está aqui. Mais ou menos sobrando 59.9. Aqui é. Esqueci o que é esse aqui rapá. Esqueci. Preciso olhar de volta no manual. Isso aqui é o consumo. Está consumindo 1.5 galões por hora. Se eu olhar aqui ó. No fio flow aqui no mecânico. Está batendo. Né. E se eu não mexer mais ele volta ao normal. Aqui. Está mostrando a temperatura. Dos cilindros. E se eu segurar aqui ó. Ele muda. Para mostrar aqui em paralelo com os dados. Informações mais precisas. Porém isso daqui é aconselhável só quando estiver em cruzeiro. Então vou voltar para a coleta aqui. Bom. Aí aqui está a informação do consumo da bateria. E aqui os outros dados novamente aqui. De quanto está gastando. Nosso RPM. Nosso namefold. E beleza. Bom. Isso está basicamente pronto para decolar. Não tem um porquê não. Já está tudo certo. Então vamos fazer aqui os procedimentos para a gente decolar. Então a gente vai decolar da 0.3. A 0.3 está aqui para a nossa esquerda. Não, não. A gente vai decolar da 21. A gente vai decolar da 21. Vale várias vezes a 0.3. Mas a gente vai decolar da 0.3. Deixa eu ver aqui. É. Vamos decolar da 0.3. Eita eu estou perdidinho. Beleza. Vamos lá. Então vamos soltar. Parking Break. E o anive vai começar a ganhar velocidade aqui. Fechei a janela ali do outro lado. Está fechada. E vamos seguindo o nosso táxi aqui. Aqui. Um pouquinho mais rápido, né? Ah, eu não sei porquê. Já que ele apagou. Fica essa lerdeza, cara. Alguma coisa aqui com esse cenário. Veja que você está taxiando aqui para... 2, 1, 2, 1, novo. Para a Helix Smith de novo. Ele está 0.3. 0.3. 0.3. Pô, eu estou... Vamos parar aqui na barra de espera. Outra coisa. Os freios estão no modelo realista. Então. Aqui, ó. Se eu tentar. Ó. Soltei o freio. Tentar aplicar o freio. Não vai. Opa, não posso passar. Então eu tenho que apertar o freio. E acionar o parking. Aí eu consigo travar o freio. Ah, é. Muito detalhe. Muito irado. Vamos aqui. Fazer o nosso proforma aqui. Corredação de Jacarepaguá. Papatão de Rédio de Lima. No ponto de espera da 0.3. Ingressa e decola do UFR via corredores. Para Paraty. Nível máximo dos corredores. Reportará quando livrado da 0.3. Papatão de Rédio de Lima. Vamos lá. Então fundir a porta toda. Vamos lá. Então. Vamos aumentar aqui. Nossa mistura. Vamos colocar aqui. Nosso transponder em Port Altitude. Vamos ligar algumas outras coisas aqui. Que não estão ligadas. Como a outra luz. Ligar o Strobe Light. E o Vitorit. Então. Estamos com. A aeronave pronta. Para decolar. Confira aqui. A iluminação. Tá. Tá bonita. Tudo acesinho. Beleza. Então. Vamos partir. Solta de novo o freio. Flap. Um dente de flap. Confira ali. Se cair um dente. Ó. Sobe flap. Desce flap. Viu. Ninguém coordenou. Tem ninguém vindo para cá. Ou ninguém está me ouvindo. Então. Não sei. Enfim. Vamos lá. Estamos na. Cabeceira da Zero 3. O vento está bem moderado. Quase cruzado na verdade. A última vez que eu chequei. Então. Vamos lá. Acelerando. 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 Ali para fora. Estou a falhar para fora. Quase fiz merda. Seguir. Beleza, estou ganhando potência, subindo um pouco abrupto, vamos diminuir aqui, subindo no máximo a 500, flaps, e sai de chegar aqui para ir para a posição Curicíaca. Operação Jacarepaguá, para a posição Lietch Lima, reporta a livrada 2.03, o Lietch Lima. Beleza, vamos começar a girar, para a gente ir para a posição Curicíaca, pegar a saída. Olha, bonito isso aqui em Rio de Janeiro. Opa, o ventinho está começando a sacudir. Tem que sair a 15 graus, em paralelo a pista de decolagem. Vamos lá. Beleza. Agora a gente apagou de fazer a curva, a gente vai começar a subir. Olha, eu quero apaguar ali. Ah, agora que a gente está subindo. subindo. Vamos a 2.000, indo para 2.000 pair, né. Vamos diminuir um pouco a nossa potência aqui, nosso RPM. Olha, o vento está batendo, hein. Um rosto está按endo paraрезá. A gente tem um fått frequency que alcança o camistas que já entrive aqui. Vamos ilustrar, aqui vai. Veja, assim,owing que para achar menos paraевой altura a stata a 328,va2, São identificados com você que faz espaço que isso ainda não tenha e me enrique participar, que nem Resistam para fazer aШ cidade. Então veja por allo que essa parada. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tem alguma coisa aqui que trouxe o carinha aqui, o tablet. Olha, está realimentando a bateria, olha que é, o alternador. Funcionando a pleno vapor aqui. Vou guardar isso aqui porque é para ficar se divertindo vendo coisas no tablet não. Tem que estar a 3.000 para ingressar no corredor, então está tranquilo. Aí depois a gente continua subindo para o nível máximo do corredor, que nesse caso é 4.5 nesse sentido aqui. E aí E aí E aí E aí E aí Gente, agora que eu reparei, mudou para 5.000 no transponder. Está errado. Deve ter esbarrado aqui, mudou para 5.000 na hora que eu estava trocando a frequência. Beleza. Isso aqui é para garantir que as coisas estão indo na direção que tem que ir. E aí E aí E aí E aí E aí Tirar a carta ali do Ingressar aqui. Começa ao corredor e o IESC e o IESC e o IESC ingressa na E aí Bom, então agora a gente vai seguir aqui, na verdade é 2.76 né, tudo bem. Vamos seguir até o máximo 4.5 e manter. E aí a gente vai nivelar. Vou fazer na mão, mas, por exemplo, vou se nivelar aqui, o piloto automático ligado, ele está desligado, eu daria aqui um altitude, é, um hold altitude. O que ia acontecer? Ele ia manter a altitude da aeronave. Já posso desligar a nossa nossa bomba. A aeronave já subiu né, praticamente já indo cruzeiro, não preciso mais da bomba. Agora com a posição 2.76 vou botar aqui no HDG 2.76 só para ter aí uma uma referência ali no instrumento, mas eu vou a visual não vou usar instrumento só para ajudar a coordenar a IA e a aeronave. Então nosso power de colagem temos aqui os luzes na posição que tinha que estar, bomba desligada, na lap recolhido tudo certo ah, e o trem de pouso também recolhido trem de pouso subindo para 4000 vou subir um pouco mais vou subir um pouco mais mais rápido ou não ou as Estamos afastando aqui do limite lateral do corredor, vamos retornar para cá. A nave é muito estável, olha, trimou, está trimada, simplesmente eu estou sem a mão, não estou tomando controle, e a aeronave está mantendo o voo, o vento, como o vento está de proa, está, quanto, oito, praticamente quase de frente, está um pouquinho de nada aqui, vai dar um pouco de deriva, vai empurrar a gente um pouco para fora, já começou a empurrar na verdade, se eu olhar aqui no GPS, está começando a empurrar a gente para fora, então, vou voltar aqui e retomar a posição, enfim. 4,5, vamos nivelar? Agora a gente vai diminuir aqui o consumo. Beleza. Trimar a aeronave para manter a altitude. Agora vamos dar uma olhada naquele tablet. Será que eu apertei um botão aqui e ele apareceu do nada e eu não me lembro. Vamos ver como é que está, olha, olha que maravilha, olha. Vamos ver como é que está, olha. Vamos ver como é que está, olha. Dá para aumentar aqui? Dá, olha. Então RPM, quanto está de potência, quanto está na... de... de... de empuxo. Ah é. Muito bom. Aí aqui agora, vamos pedir para ver o... Olha. Aqui ele mostra os dados, como estão os cilindros. Ah, já estamos com 40% de potência. E mantendo a velocidade e a altitude. Que aí você está gastando, olha. 8,7 galões. A gente estava gastando quase 12. Não, a galera está gastando quase 20. Na decolagem depois foi para 14 e depois foi quase 12. Eu acho que isso aqui, olha, é o Endurance. 6 horas. Vamos voltar aqui para o... Beleza. Ó, já consumi 3.9 galões. Já olhei a 56.1. Eu acho que isso aqui é o Endurance. Com certeza. Está gastando 8.6, 8.7 ali no... no marcador. Um... E agora. Pronto. Vamos saindo aqui do... Corredor. E eu não quero sair Só de curiosidade, vamos testar Aqui tem Santa Cruz aqui do lado Cadê? Aqui, Santa Cruz É uma gargatiba Cadê Santa Cruz? Santa Cruz Calma, cadê o Santa Cruz? Acho que é aqui, isso aqui é Santa Cruz Aqui já é a Angra É Oh não, Santa Cruz está aqui Cheio Eu quero essa informação aqui Esse VOR O R de Santa Cruz Uno, uno, três Decimal meia, zero Vamos lá, estamos na posição marambaia Uno, uno, três, decimal meia, zero Vamos botar aqui, uno, uno, três Meia, zero Vamos ver se ele pega o sinal do VOR Uno, uno, três Meia, zero Ah, beleza Capturou ali, olha Acho que é na proa 281 Não, tá? Vamos lá, eu te vi bobo Vamos lá, eu meia, zero Apoio Vamos lá, eu te viro Para fazer o maior Amém. Aqui ó, olha que legal, o Nuno 360 né, ele vai mostrar a distância para o VOR de Santa Cruz, em teoria ela tem que aumentar né, eu estou me afastando dele. O meu ground speed, então aqui eu consigo ver a minha velocidade de solo, ele manda o sinal para o VOR e faz o cálculo e aí eu sei o meu ground speed, que é diferente óbvio do meu R speed, o meu R speed é a minha velocidade em relação ao ar. E aqui o ground é a velocidade em relação ao solo, elas são diferentes, dependendo da altitude, dependendo do vento, da cidade do ar, calor, um monte de coisa. O avião está nivelado, aqui é o nosso horizonte artificial, o avião está nivelado, mantendo um ângulo estável aqui. Hoje estamos voando a 4.500 e um pouquinho, teoria, horário de simulador, meio dia e seis. Aqui a nossa temperatura no EGT né, temperatura dos gases saindo do motor, tranquilo. Pressão do combustível, amperagem, que significa que a gente não está com perda né, de... De corrente, né, não estou gerando, nem estou consumindo a mais, nem está sobrando. Está bom, aqui a nossa temperatura do óleo, está excelente, pressão do óleo em faixa verde, excelente. Temperatura dos cilindros, tá, tranquilhasse. Está na faixa verde aqui no comecinho, e mais aqui, eu não tenho um ADF para sintonizar, se não é isso aqui eu ia pegar. Não tem um ADF aqui. Aqui é o nosso fill flow, né, RPM, manifold. E aqui é o que? Ah, o tempo de horas do motor. Acho que acabou aqui, os instrumentos. Aqui são os rádios. Então, o que é isso? Bom, a gente já está chegando na posição grande. E aí, a gente vai até a ponta, e aí de ali a gente vai começar a fazer a nossa descida. Boa, aqui é a super ligada, uma barata. Rapá, está bagulhento isso, hein. Bom, estou indo para o meio do corredor, não se voa no meio, se voa um pouco mais para a lateral. Vamos dar uma separada aqui. Cara, o voo está muito tranquilo, o clima está muito bom. Tanto a redução ao vento, quanto a temperatura, porque passei turbulência, está bem legal. A saída da linha de Carapaguá está um pouco turbulento. Daqui em cima do mar, está tranquilinho. Que a nossa direita aqui é a Mangaratiba. Ali à frente, a Angra dos Reis. Não sei se vai dar para ver ali, porque as montanhas... Não sei se vai dar para ver. Não sei se vai dar para ver. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Então aproximadamente é 30 milhas do nosso destino, 36 milhas do nosso destino, 16 minutos de voo ainda. Tá aí no indicativo aí no topo, no cabeçalho, tem as informações de voo, deve ter uma outra informação, porque ali o cálculo é em linha reta, que o cálculo é baseado no Simbrief, no Lex Atlas o cálculo é baseado realmente na rota que a gente tem lotada ali no plano de voo. Então a gente tem um, a gente chega lá quase em Paratim e faz um paralelo pra dentro da baía, então a gente tem umas milhas a mais a percorrer. Tu está tendo essa diferença aí. Bom, tirei a mão do manche pra ir olhar aqui as informações aqui da Ival e tal. O que aconteceu? A aeronave começou a ser empurrada pra esquerda, porque o vento está de través ali, 10 nós de través. Vamos botar de volta aqui a aeronave na lateral do corredor. Cara, é muito, 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 muito foda isso aqui. Isso aqui é outro nível, melhor já, no General Aviation né, avião de aviação geral que eu acho que existe. Eu tomo com visual lá da baía de Paraty, tem outro nome, deixa eu ver o nome aqui, é... Bahia da Ilha Grande. Vamos ver uma coisa aqui... E aí... 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 Vamos lá, vamos lá. Bom Bom Está quase na hora de a gente abandonar o corredor Vamos checar o metade aqui E metade parati Aparentemente Está pousando na 28 Quase sempre é assim Deixa eu ir para 347 Botar aqui Para a gente ter a referência Beleza Começar a girar Ordenação corredores Patrões julético e lima Abandono o corredor pox-trot Pela posição ponta Segue na magnética 347 Para a posição Bahia Em tensão paratia Julético e lima Ordenação barulho 1.789 Fora de solo E aí E aí E aí Olha a lua ali Sol e a lua Na mesma foto Quase na hora de a gente começar a descer Olha a lua ali Olha a lua ali Lido Mas que não É, não tem E aí Não tem E aí Vamos lá. Já está na hora de começar a descer. Vamos começar a descer. Vamos lá. 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 ... Vamos lá. 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 Vamos. Vamos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. ... Vamos lá. 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 É, tu chegou, é muito alto, não vai dar. Vamos fazer uma volta aqui pelo, pelo herói drama aqui ó. É muito alto Eita 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 Vamos lá. Vamos ver se é um dente de plep. Olha o barquinho aqui ó. Vamos lá. Poo-Pulls E aí Cara, toda vez que tava aproximando, parece isso Carvalho, o Superm kalian tem que resolver essa porra Não ta sem internet essa internet aqui um monte de coisa ia parar de funcionar Bom, em relação a Paraty, para bater um direct que Lima na curta final da 28, pouso completo, reportagem equilibrada mesmo, direct que Lima. Então está ali, pista frente, 500 pés. Bom, em relação a Paraty. Sacaneou essa porra de se... Que ia dar uma travada, filha da puta. Cara, a gente tem que resolver isso, maluco. Que ia dar uma travada, filha da puta, filha da puta, filha da puta. Bom, transponder stand by, strobe off, taxi, vou estacionar... Para cá, para a direita aqui. Que ia dar uma travada, filha da puta, filha da puta, filha da puta, filha da puta. Que ia dar uma travada, filha da puta, filha da puta, filha da puta, filha da puta. Beleza! Vamos no solo. Desligou ai o motor, então desligo o beacon também. É... Então é isso. Vou... Finalizado aqui. Vamos desligar nossas aviônicas. Desligar nossa bateria. Vou finalizado. Então tá ai. Solo de Paraty. Certamente essa área aqui é para não encostar por causa do... Do... Dos tanques, mas não sei porque o meu... Não sei o nome desse carinha que fica balizando. O meu balizador estava aqui. Enfim, sei lá. Então tá ai senhoris. Deixa eu dar uma checada aqui. Vamos ver aqui o nosso tablet. As informações aqui da granave. Bom. Tá na barra da onda ai. Tá na barra da bateria né. Já foi. A bateria está bem tranquila. Vamos dar uma inspeção aqui ó. Tudo no esquema. Inspeção aqui. Tudo no esquema. Estamos ai com quase 5 horas. De uso dessa aeronave. Teste. Enfim. Então. Maravilha. Então. Então é isso senhores. Esse bom vai ficar por aqui. E o vídeo também. Fiquem bem. Até uma próxima. Valeu. Toic. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto